Eu sou a formação da UFSM Frederico Westphalen Eu já trabalho no desenvolvimento de software desde 2011 Trabalhei como programador Delphi, Android e Java Eu já tenho alguma experiência Basicamente, na maior parte da minha carreira eu fiquei trabalhando com o desenvolvimento de software RP E esse aqui é o meu trabalho, conclusão de curso de sistema de formação Eu também sou formado em análise de sistemas pela NOPAR Aqui tem um pequeno roteiro do que eu vou apresentar aqui para vocês hoje Os objetivos desse trabalho Um pequeno histórico do dinheiro eletrônico A motivação desse trabalho Uma visão geral do Bitcoin Aí eu vou entrar num referencial teórico sobre a blockchain Explicar como essa tecnologia funciona A diferença entre Bitcoin e blockchain E por último, a eventcoin que é a minha proposta O objetivo principal é implementar uma criptomoeda usando blockchain para eventos E aliando o conceito de gamificação Disponizar uma nova forma de engajar usuários para esses eventos do nosso curso de sistemas de formação Distribuir, armazenar e verificar certificados desses eventos A motivação do trabalho Nós queremos identificar as potencialidades da blockchain E compreender o blockchain além da sua principal aplicação que é o Bitcoin Porque o Bitcoin é uma moeda e um sistema de pagamento ao mesmo tempo O Bitcoin é a principal aplicação da blockchain Mas ela pode ser utilizada para outras aplicações que não sejam transações financeiras E é isso que a gente quer descolar esses dois conceitos Para a gente conseguir trabalhar ele em outros aspectos E a gamificação é para criar esse engajamento Entre os alunos, os eventos e a organização Aqui o Bitcoin não surgiu como somente uma tecnologia informática Não, ele é uma junção de cinco áreas do conhecimento Economia, teoria monetária, teoria dos jogos, criptografia, computação e redes distribuídas Eu não vou entrar em detalhes sobre a teoria monetária e teoria econômica Nem teoria dos jogos Eu vou me aprofundar na criptografia, computação e redes distribuídas Mas é importante perceber que essa tecnologia surgiu desses interesses O criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto Queria resolver problemas relacionados à teoria econômica e monetária E para quem quiser se aprofundar, para quem nunca ouviu falar É importante dar esse mapa da tecnologia Do que está envolvido Aqui um pequeno histórico A questão do dinheiro eletrônico Ela já começou a ser tratada desde os anos 80 Esse cara, o David Chow Cunhou o termo Electronic Money já em 82 Ele passou toda a década de 80 e 90 tentando criar uma implementação de dinheiro eletrônico Até ele criou uma empresa, DigiCash, que era para ser de micropagamentos com dinheiro eletrônico Porém, tinha alguns problemas O principal deles era a questão de evitar o gasto duplo Que uma certa quantia de moeda não fosse gasta duas vezes pelo mesmo usuário Pelo mesmo portador daquela quantidade de dinheiro E um outro aspecto interessante Nessa linha do tempo É o trabalho dos doutores Haber e Stornetta How to timestamp a digital document Que eles queriam criar uma forma de se assinar E garantir que aquele documento foi feito por aquela pessoa Sem revelar o conteúdo desse documento Esse white paper está nas referências que o Satoshi publicou Em 2008 Do Bitcoin, a peer-to-peer return cash system Que é onde ele esclareceu o funcionamento do Bitcoin e propôs a sua implementação Mas essa é uma das principais influências do Satoshi Que não tem a ver com criptomoedas Era para assinar documentos E entre 1998 e 2005 O Nick Sabo Até quem tiver Twitter e usar Recomendo seguir ele Que ele é um dos caras que está mais influente hoje na comunidade Bitcoin Ele tentou desenvolver também uma moeda eletrônica O Bitgold O Satoshi em vários posts Na uma lista de discussão Disse que foi uma das principais influências dele O Bitgold Mas ele também não conseguia resolver todos os problemas Para se ter uma moeda estável Escalável E verificável E aí sim Em 2008 Uma lista de discussão Sobre criptografia e cyberpunks O Satoshi publicou seu white paper No começo não atraiu muita atenção Mas com o passar do tempo Ele conseguiu angariar usuários Mas aqui o que eu queria Com esse link que eu deixei aqui É o seguinte Essa lista de discussão existe desde os anos 90 E ali tinha O pessoal da criptografia Programadores Economistas Entusiastas De código aberto E é da junção dessas pessoas Que ficaram durante mais de uma década discutindo Que se surgiu As soluções que proporcionaram o Bitcoin Então criar comunidades Não só desenvolvedores Mas de pessoas Interessadas em vários aspectos Tecnológicos E fora da tecnologia É muito importante Unir pessoas com pensamentos diferentes Para se encontrar soluções E quem quiser pesquisar Esse link aqui É o do dia que ele postou Esse white paper Mas tem vários momentos muito interessantes Eles discutindo As possibilidades De uma criptomoeda De redes descentralizadas E é importante ter esse contexto histórico Da discussão Eu Como estou fazendo o meu trabalho De conclusão do curso Defini o meu escopo Até aqui Eu vou entender A blockchain E vou sugerir Um outro uso dela Que não seja financeiro Mas tem toda a evolução Daí depois Da evolução do Bitcoin Para as outras formas Que se foi utilizado Mas eu só vou até aqui Para deixar claro Para quem não compreende Como é que funciona O Bitcoin Ele quer o que? Transferir Dinheiro De uma pessoa A outra Sem um terceiro De confiança Sem ter um Paypal Um Mastercard Visa Ou um banco A pessoa A Vai enviar Para a pessoa B Então isso é uma transação Essa transação Ela vai ser adicionada Em um bloco Esse bloco Vai conter várias transações Cada bloco Tem um tamanho Determinado Pela rede Esse bloco Do blockchain Tem um megabyte Ele vai Para uma Rede Com vários participantes E ele é Ele é feito um broadcast Para todos os usuários Da rede E aí Por um processo De validação Dessa rede Essa transação É válida Ela vai entrar Numa lista De blocos encadeados Que apontam Para um bloco anterior Sempre para o anterior E aí ela é confirmada E a pessoa recebe A sua moeda Esse processo demora Foi feito Para se demorar Em média De 10 minutos Ele não é instantâneo E aqui Eu tenho uma Visão geral Do framework Digamos assim Da blockchain Ela é composta Por vários Por várias Categorias Não Vários aspectos Que eu vou tratar aqui Transação Carteira onde fica armazenado Assinatura digital Mempool Rede Consenso O hash O que é Especificamente Um pequeno conceito É um banco de dados Distribuído Onde todos os usuários Têm acesso A uma cópia atual Do histórico De transações Na rede A todo instante E O Satoshi Fala no seu White Paper Que a única forma De garantir Que aquela transação É verdadeira É estar ciente De todas as transações Que aconteceram Em toda a história Da rede Então A blockchain Esse é um livro Razão aberto De transações Os usuários Eles podem ser anônimos No bitcoin Os usuários São anônimos Até certo ponto Você usa chaves privadas De cada um Que são as carteiras Mas você consegue Executar Algoritmos Que Que pegam Padrões De comportamento Dentro da rede Ou até mesmo O IP Que foi utilizado Mas ela Em tese Garante uma certa Anonimidade Ou você pode Usar uma blockchain Privada E aí os usuários Vão ser identificados As principais Propriedades Imutabilidade Decentralização Transparência Privacidade E controle A imutabilidade Dos registros Se dá através Da forma Como eles estão Dispostos Esses blocos Eles são todos Assinados Tem hashes Se você alterar Qualquer coisa Nele Altera o hash E fica identificado Que houve uma alteração A descentralização Acontece Porque ela tem Uma rede Distribuída Não tem Um servidor central Mesmo que você retire Esse servidor Um desses servidores A rede Continua executando Porque todos Têm a cópia Da rede A transferência Porque ela é aberta E você consegue Verificar as transações E as provas De trabalho A privacidade Como falei antes Que é a questão De que os usuários São anônimos E você tem Um controle Dela Você tem Consenso A rede Ela opera Com um consenso E todos esses aspectos Eu vou explicar Agora Entrando aqui No Referencial teórico Do meu texto O que é um hash? É uma assinatura digital Única Para uma determinada Informação É uma Uma string Você tem Como qualquer A entrada Para fazer um hash É qualquer texto Pode ser uma imagem Uma foto Um arquivo PDF Passa por uma função De hash E você tem Uma saída fixa E aí Esse hash Funciona como Identificador único Você não precisa Ter o arquivo A todo momento Você compara O hash Do arquivo Com o hash Que está salvo Em algum lugar E você tem A validação De que aquele arquivo É válido Se você alterar Qualquer coisa Na entrada Você vai ter Uma saída Diferente Ele tem Quatro características Que O hash Tem que ter Que ele é fácil De calcular A partir de qualquer Entrada de dado Que seja Difícil Ou impossível De se gerar O mesmo hash Para duas Entradas diferentes Que não tenha Como descobrir O dado original A partir do hash Ele não é Como um Arquivo raro Que você descompacta Você não tem Como obter A informação Original A partir Do hash E que Se você Modificar A entrada De dado Você vai ter Um hash Diferente Não Isso não Pode acontecer E o O hash Pointer Numa Estrutura encadeada Normal Você só tem Um apontamento Para o próximo Endereço Aqui O hash Pointer Ele tem o que? Dentro da estrutura Ele tem um hash Do dado E da estrutura Da transação Então você tem Um hash duplo Que garante O hash Da informação E depois Do cabeçalho Que anexo Para o próximo Se você alterar Qualquer dado Nessa cadeia Altera-se Todos os hashs É a transação É a estrutura De dado Que codifica A transparência De valor Dentro do participante É a transferência De A Para B E daí ela tem Uma entrada Uma saída A quantia Que você está Passando De um para outro No caso do bitcoin A moeda Que você está passando De um usuário Para outro Quanto você vai passar E Cada transação Que um usuário Começa Ela não vai ser Validada sozinha Ela vai para um Bloco Esse bloco Ele é um container Ele vai armazenar Uma lista de transações Para ser adicionada No blockchain Então Elas são Que Você tem As transações Elas estão dentro Desse bloco No caso do bitcoin É um mega Quando ele atinge Um mega De tamanho Ele Está pronto Para ir para o segundo passo E o bloco Ele armazena Além das transações Ele tem uma estrutura própria Que é o hash Do bloco anterior Um timestamp Que aquele bloco Foi feito naquela hora Assim como a transação Também tem um timestamp Que ela foi feita Naquele momento E daí tem um nó Da Da Árvore de Merkel Que é o próximo slide E tem um nouse Que aí A questão da Mineração E o target O target Alvo em inglês A rede do bitcoin Ela muda Esse target A cada 2016 blocos Que é a questão Da O target Ele vai Funcionar assim O poder computacional Da rede Ele muda Conforme vai entrando Novos Nodes Nodes Na rede Se Esses nós Conforme a velocidade Que eles mineram 2016 blocos Vai determinar Esse target Se ele Ele pega o tempo Que se demorou E divide Por esses 2016 E aí se Demorou mais tempo Para minerar Esses 2016 blocos Ele diminui A dificuldade Daí Diminui o número de zeros Do código nouse Se Foi Mais rápido Aí ele aumenta A dificuldade Do algoritmo computacional Para se descobrir Esse nouse Para os mineradores Ganharem A sua recompensa Essa aqui é A miracle tree Que é uma estrutura De dados Que guarda Informações reduzidas E vai guardando Um resumo Sobre cada pedaço Maior Em vez de você Ter arquivos Grandes E ter que transferir Eles na rede Para comparar Você faz hash E ele vai salvando Eles nessa estrutura Ele consegue comparar Os bancos No SQL Usam muito Essa estrutura De dados E a entrada Dela Aqui no caso Da blockchain São as transações Onde é a data São as transações Elas vão se juntando Em pares Ele faz um hash Desse par Depois ele junta Mais um par Um novo hash Até chegar No nó central Que é a estrutura Lá de cima E é O hash Desse nó Principal Que guarda Todos esses outros Filhos Que vai No bloco Essa aqui É um bloco Completo Tem o cabeçalho Que tem O endereço Para o Bloco anterior O hash Do nó Principal Da Merkel Root Que é Daquela estrutura Que eu mostrei antes O Nouncy E o timestamp E aí dentro De cada Ali nas transações Do bloco Daí tem as transações Concentradas E saídas E ele está Numa rede Distribuída É importante Separar Os tipos de rede Que nós temos A rede centralizada É qualquer rede Que tem de servidor Se você tirar O servidor Dessa rede Ela deixa De funcionar Na rede Decentralizada Como qualquer rede P2P Ou torrent Os usuários Não tem um servidor central Eles continuam operando Mas se algum dos servidores Saírem A informação que estava nele Se perde Às vezes A gente usa torrent Se cai um servidor Um determinado servidor E não foi copiado A informação de lá Se perdeu Numa rede distribuída Como é o caso Da blockchain Todos os nós Todos os usuários Têm toda a informação A todo o tempo Por mais que você tire Alguns servidores A informação continua Disponível Não se perde E por isso Que ela é tão Robusta também Mas Feita a transação Ela entrou Num bloco Esse bloco Não é aceito De imediato Ele vai ficar Em algum lugar Esse lugar É o mempu Ele fica Uma lista De espera De transações Ontem eu conferi Tinha em torno De umas 3 mil Transações A serem confirmadas Se você entrar No site Blockchain.info Lá vocês tem Os dados Em tempo real Das transações Acontecendo No mundo todo Todos os servidores Que estão online E as transações Estão esperando Para serem aceitas Na rede Na rede E elas tem que ficar Na memória RAM De todos os nodes E Nenhuma delas Acontece De forma instantânea E é isso Uma dessas tarefas É para ajudar A manter o consenso Que todas as transações Aceitas Concordam Com o protocolo Estão em acordo Com todos os usuários Da rede E Uma vez que o bloco Entrou no mempool Existem 4 Formas De ele sair dali Se estourar o timeout De 14 dias De inatividade Dentro do mempool Se o seu tamanho For maior do que O proposto Pela rede Se for maior Que 1 mega No caso Do blockchain Do bitcoin Ele vai ser rejeitado A transação É aceita Ou Você tem Um problema De conflito Nas transações O blockchain Do bitcoin Opera com Um conceito Chamado de Long chain rule A cadeia maior A cadeia que tem Mais blocos É aceita E a que tem Menos blocos Ela é rejeitada E o poder Computacional Que foi usado Para fazer isso É perdido Ela é simplesmente Descartada Aqui tem uma transação Que eu fiz No começo do ano Ela já foi Confirmada 27 mil vezes Esses são dados Que cada vez Que vocês Acessarem a carteira De vocês Quem já comprou E vendeu bitcoin Vocês conseguem Chegar Nesse site E verificar A transação De vocês De onde foi Os endereços De que partiram E onde que ela está A mineração No aspecto De uma blockchain Pública Resolve um problema Matemático Para encontrar O nonce Que é determinado Pelo target Aliás A dificuldade De se encontrar O nonce É determinado Pelo target Pelo nível De dificuldade Da rede Ele adiciona Uma nova oferta De dinheiro Na rede Recompensando O trabalho Do minerador Ele cria Um incentivo Bom Um dos aspectos Que o Satoshi Queria Com a sua rede É criar incentivos Para as pessoas Se comportarem De maneira Correta Dentro dela O consenso Dessa rede Ela é através Da prova de trabalho Que com essa prova de trabalho Se consegue atestar A validade Das transações E é o que permite A rede operar Sem uma autoridade central E a prova de trabalho É o desafio criptográfico Utilizado para garantir Que aquele minerador Realizou uma certa Quantidade de trabalho E ela tem duas propriedades Garantir que Foi feita uma quantidade Pré-definida De processamento E que a prova Entregue É verificável A prova de trabalho E minerador E consenso Trabalham juntas É importante Compreender Essas três juntas E também Que nas blockchains privadas A gente não Não tem esses aspectos Existem outras alternativas A prova de trabalho Do Do Da blockchain do bitcoin Tem o proof of stake Que você não cria Novas moedas E todas existem Desde o primeiro dia E aí os validadores São pagos Só pelas transações Pelas taxas de transações Que acontecem Dentro daquela rede E aqui nós temos Outros tipos Outras alternativas A prova de trabalho Eu não vou destacar Cada uma delas Mas é importante A gente saber Que existe Porque cada implementação Que vocês quiserem fazer A gente pode encontrar Outras alternativas A prova de trabalho Criptográfica Do bitcoin Nós temos A carteira É um aspecto importante Porque ela determina A identidade E a quantidade De registro Que um determinado usuário Possui Ela tem três Propriedades principais Que é O wallet address O endereço Dessa carteira Que é o identificador único Que vai identificar Quem é o dono E para você receber Também Bitcoins E ela é formada Por duas chaves Uma chave pública Uma chave privada E uma chave pública A private key Ela é gerada De forma randômica E é um número secreto Que permite O usuário testar Que aquela quantidade De moeda Ou de registro É dele E você nunca pode Compartilhar essa chave Se você compartilhar Ou perder essa chave Você perde o acesso A sua carteira E aí Já era Existe até uma estimativa Que tem em torno De quatro milhões De bitcoins Perdidos para sempre Foram minerados As pessoas perderam Sua carteira Foram roubadas Enfim Então Inutilizados E a chave pública É uma chave Compartilhável Ela é Usada para você Transferir informação Quando vocês veem Em algum site Um QR Code Amidoe bitcoins É a chave pública Que a pessoa está expondo Essa chave pública É gerada A partir Da chave privada Ela não é um número Randônico Ela Depende da chave privada E você não pode Fazer o caminho inverso Você não pode Descobrir a chave Privada A partir da pública Nós temos Dois tipos De blockchain Basicamente Que é a pública Todos os usuários Podem ler E enviar transações Qualquer um Pode participar Dessa rede Através dos mecanismos Criadores de consenso Se você concordar Com essa rede Você pode participar Se você emprestar Se você emprestar Se você emprestar Se você emprestar Você pode ser recompensado E o blockchain privado O conteúdo Ele não é aberto Aí você vai ter A questão De permissionamento Mas Uma vantagem De uma blockchain Para um ambiente privado É que diferentemente De um banco de dados normal Os dados Uma vez atestados Dentro dessa rede Eles não podem mais Ser alterados Você vai Através das provas Criptográficas E da estrutura Da rede Uma vez que o dado Está confirmado E continua sendo Confirmado pela rede Você não consegue Mais alterar E claro Para participar Dessa rede Você vai ter que ter acesso Aos administradores dela Para ter acesso Eles vão ter que te dar acesso Aqui tem alguns aspectos O acesso Da pública É aberto Na privada Tem permissões A velocidade De uma rede pública É mais lenta Por conta Desses aspectos Que eu trabalhei ali Que é Do consciência Da prova de trabalho De ter que se descobrir Desculpe A questão da mineração E do tempo De execução da rede A própria A própria Implementação do Satoshi Para ser mais lenta Para ter consciência Então você tem um bloco Aceito só a cada 10 minutos Para a questão De você fazer micropagamentos Ninguém vai esperar 10 minutos E se a rede Está condicionada Pode chegar até algumas horas Para uma transação Se confirmar E a identificação Na rede pública Ela é Usuários anônimos Na privada São todos identificados O ativo Que você vai receber É uma recompensa da rede No caso do bitcoin Você recebe bitcoins Para emprestar Seu poder computacional E na privada Pode ser qualquer ativo Ou nenhum Somente a validação Dos dados ali dispostos O custo de manter Uma rede pública Ele é caro Tem a questão também Da mineração Ela exige Um poder computacional alto E o poder computacional alto Gasta bastante energia elétrica Uma rede privada Como o consenso Já está pré-estabelecido Você não precisa minerar Por consequência Não tem essas provas Matemáticas Não tem tanto processamento Ela se torna mais barata De ser mantida E aí nós chegamos aqui No eventcoin Que é a minha proposta Que eu estou pegando A questão da criptografia Computação Redistribuídas Blockchain E vou aliar Com gamificação A gamificação De maneira geral Para criar incentivo Para a utilização De aplicativos Ou serviços Atingir pessoas Além do público Que você tem Normalmente E No nosso caso A gente quer o que? Incentivar os alunos A irem no evento E eles já terem Uma recompensa Ali na hora E para eles armazenarem Seus certificados Ao longo do tempo Então Um certificado blockchain É um registro digital Assinado pela instituição Auditado Verificável E vai estar sempre Lá disponível Nós queremos Criar um certificado Digital Aqui é realmente Um arquivo PDF Vai ser um padrão Vai ter o nome do aluno O nome do emissor A data de emissão O nome do evento A data do evento E a partir disso A gente vai criar um Depois A gente vai fazer um hash dele E a gente vai armazenar Uma transação E a gente quer o que? Assinar o conteúdo Com uma chave privada Exclusiva A organização do evento Para a gente garantir Que aquele certificado É daquela instituição Aqui eu tenho Uma visão Da implementação O emissor Ele vai cadastrar Um evento Aí o usuário Vai ver Que está um evento Disponível lá No curso Sistemas de informação Vai iniciar a transação Aí no dia do evento O emissor vai Gerar uma lista De presença E a pessoa Vai chegar Com o seu Aparelho mobile Seu celular Ele vai ter Uma lista de presença Lá Que ele vai Gerar um QR code Com a lista Com a Inscrição dele Aí depois De uns 80% do evento A gente vai deixar disponível A pessoa ir lá E ela vai Capturar o seu certificado Com isso Com a sua chave Pública Vai voltar Para o emissor E o emissor Vai gerar aí Um certificado PDF Realmente um PDF E ele vai Criar um hash Do arquivo E daí nós vamos Juntar um bloco De transações E aí vamos Validar no Blockchain Enviar um bloco De transação Um bloco Para ser aceito Na rede Uma vez que for Aceito O endereço Público E a gente vai enviar O registro Para o aluno E ele vai ter um PDF E ele vai ter Uma entrada Pública Lá Para o que? Quando ele for Precisar verificar Esse certificado Ele vai conseguir Chegar e dizer assim Esse certificado Foi emitido Pela coronaria Do curso Sistema de formação E eu tive lá Nesse dia Vi isso E vale tantas horas E aqui A questão é a seguinte A gente vai ter Criar segurança Porque a instituição Vai conseguir atestar Que aquele certificado É dela Foi ela que emitiu E que pertence Aquele aluno E o aluno Vai conseguir ter Um controle Do histórico De transações Do histórico Acadêmico Por que acontece Ainda além Esse aqui é só Do curso Mas digamos Que se o curso Fechasse No futuro Ele ia chegar Em outra instituição E dizer assim Eu participei De tais e tais Cursos Fiz tal E tal Palestra Mas e certificados O curso não existe mais Assim Eu vou ter uma validação Que vai durar para sempre E ela vai E ele vai conseguir Ter controle dos dados E autenticação E claro Diminuir fraude E burocracia Hoje é muito papel Liga para lá Liga para cá Não é uma coisa usual E a gente precisa Trazer Essas tecnologias Para dentro Do ambiente universitário Facilitar E dar acesso Dar controle A essas informações Alguns desafios Que a gente vai ter Que é a questão De engajar os usuários A utilizar a plataforma Buscar uma forma De recompensar os alunos Por baixarem o conteúdo E ajudarem a auditar Claro Nós não vamos ter A questão de Mineração Porque se é uma blockchain Privada Que nós vamos construir E nós temos que Validar algumas questões legais Junto com a galera do curso Conclusão A blockchain é uma tecnologia Que pode ser usada Para outros fins Além do bitcoin É muito importante Separar as duas Uma blockchain Privada Permite que o usuário Seja identificado E os tokens Validados Por uma chave Privada No caso A instituição E a gente vai ter Que desenvolver Também um aplicativo Híbrido Para atender Os diferentes sistemas Operacionais Do mobile Para os alunos Terem as suas wallets Eu recomendo Muito Buscar Ir atrás O Blockcerts Que é desenvolvido Pelo MIT Ele É um padrão aberto De certificação Ele não tem Esse aspecto Que eu Tentei aqui Que eu estou tentando Implementar Da gamificação Mas ele é um padrão Aberto Para se Certificar E você pode adicionar Várias entidades O aluno Cadastra A escola A escola se cadastra O aluno envia O certificado Eles assinam E ele está Todo código aberto Tudo implementado Em Python E JavaScript Eles também tem Uma carteira De modelo Para o Android O Hyperledger Uma iniciativa Da Linux Foundation Para a aplicação Uma plataforma De aplicações Decentralizadas A IBM Está investindo Muito dinheiro Nisso É bem interessante A documentação Deles Está muito boa E é uma Plataforma Boa Para Que a gente Consiga Desenvolver Essas aplicações Decentralizadas Além Para resolver Problemas Além da Questão Financeira E o Ethereum Que é o Smart Contracts E Cryptomatter Esse é um Tópico Que eu ainda tenho Que desenvolver melhor Minha pesquisa E esse é o meu Contato Também estou Meio fora Das redes sociais Como o outro palestrano Que estava aí Meu e-mail E meu WhatsApp Quem quiser Conversar Comigo Estamos abertos Dúvidas Perguntas Sugestões Críticas Essa primeira implementação Nós vamos fazer a nível do curso E você não vai ter mineração E não vai ter muito dado Entrando Porque você vai ter uma lista de eventos E depois a pessoa vai registrar a sua presença lá Então você não vai ter grande uso E nem fazer micropagamentos É uma plataforma de registro de certificados Então acredito eu que não vai ter muito Problema de escalabilidade no início Que agora eu estou começando a implementação do código Não teria gargalo Porque você A pessoa tem que se inscrever Em um evento O evento não vai ter Um milhão de pessoas ali esperando Vai ser tipo No máximo 40, 50 pessoas Para um evento Tem aquela lista de espera Que é gerada no dia Ao final do evento Você já fecha a transação Com quem participou dela Mais perguntas? É isso Quem quiser Depois conversar comigo Vou estar por aí Obrigado